Serviço Técnico Administração Eleitoral para a formação da Polingstaff Rihun Ida Resin e Salão Estai Município Covalima. Diretor Serviço Municipal Estai Covalima, Francisco Guzmo, explica Objetivo da formação da Polingstaff e reconhecimento da lalau eleição ou de redução do crime eleitoral. Material da formação da Mekanesan, processo de votação, processo de contagem inicial e centro de votação, no processo de validação de votos, inclui crime eleitoral. A garantia que a matéria não tem a formação da Polingstaff Rihun Ida Resin e a orientação da matéria não tem a formação da Mekanesan e o formador Rihun Ida Resin e o centro de votação. Sorincelo Polingstaff Rihun Ida Resin e o centro de votação em WC Lookeu, agripina da costa Andrade-Rateten, Estai farei uma informação com a bala da eleição, não garante-se lá ter processo roto durante a eleição. A votação, a mim é que a inclinação da centro de votação, por exemplo, a formação de linha, a posição de linha, a posição de linha, a gente tem que se ver que é deficiente, a gente tem que se ver que é deficiente, a gente tem que se ver que a votação, a votação, a centro de votação. Inscreva-se no canal RTTL. Hanehan botão notificação For comentário Na Fahitutang Vá media sosial Siraselek